Apeio 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 Então a mesma coisa Primeira que a Seu aluno Chega atrasada A moral do lado da história não chega na hora Respirados Abre! 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 Porra! Mais um tempo! Gente! Abre! Continua a ver sua coisa aqui! Abre! 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 Como será que está com o senhor? Abre! 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 Oh! Professora! Você não mudou nada! É! O teu não acha! A minha negra não muda nada Oh! O meu parceiro! Eu gosto aqui! Eu gosto agora com a Anaísa Eu tenho Catarina! 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 Eu tenho uma gole da terra Catarina! está bonita? Catarina! O gabine! Zingiu fundamental dotado! VOCÊ AMÉMUDO Por que? O que? Tempo! 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 Não mudou nada! Chega das cartas! Nossa! Que pronta aí! Muito tempo! Consegue, professor Joaquim! Chega na hora! Não mudou nada! Não é isso? É! Eu sou sempre atrasado, né? Como se for, vai dar uma perna! É! É! Mas foi bom matar esse encontro! É duro! Reveu bem tempo! Comprei muito tempo! E você! Comprei muito tempo! E você! Não tempo! Não tempo! Não tempo! Não tempo! Sempre sentado! Imédito! Eu sou seu... Branquinho nenhum! Niño! A carata é que foi assim, né? Vai! A idade baixa, deve estar com todos os anos! Sete e quentinha! Que isso! Não tempo! Não tempo! Não tempo! Não tempo! Eu sou solgulhinha aí! Não está aposentada! Há muitos anos! Está fazendo o quê? Continua lento? a convidia, agora é só apertar na coluna de casa e ler muito bom, né? ler é sempre bom ler é sempre bom ler é sempre bom mas a leitura é sempre por hoje tem nem viagem eu não lembro eu tô meio velho, mas o que você tá falando vamos lembrar então o povo de tudo que aconteceu no nosso tempo é tudo bom é lembrar principalmente quando nós aprendemos vale a pena insistir eu lembro as vezes que eu ficava em cima de várias turmas no oitavo ano no ano ano agora eu tenho oitavo ano era oitavo sério nona sério repetia nona sério e seis não sei também essa parte eu não lembro não, agora eu vou ela é uma coisa olha, aqui eu sou uma coisa não sei ela sempre gostou ela sempre gostou ela sempre gostou olha, agora eu não lembro nunca deixe os raios do livro acerta e só vai ver aqui nossa, obrigada meu Deus obrigada meu quarto pronto sem novo mas só é uma coisa que ela contava o teu livro foi o teu livro foi o meu Deus foi o teu livro foi o meu Deus então vamos lembrar algum fato conta pra mim o que mais matou a sua vida por isso conta eu não lembro eu não lembro que tem medo de ter método não lembro que tem medo de ter método é que eu não lembro Ah, eu quero ele entrar Menos, vamos apresentá-los Nossa, ela é o alto Vamos ver, então Vamos voltar ao tempo Quanto, alunos? Quanto, Joaquim? E o senhor lembra dessa história também? Foi tão legal, gostava É mais cruel, como se fosse ontem Isso, mas não sabe o que é nada Apesar da verdade, né? E aquele apresentador? Uma moça de inferência Ele sempre estava em todas as apresentações É verdade Ele era interessante, né? Muito interessante Ele era aquele comado, falou Ah, não Acho que não Ele sempre estava no frério Bom dia Bom dia Hoje nós vamos estar na abertura Ao nosso projeto Contra que eu se encontro E agora, saindo do livro A primeira história A ser narrada nos dias de hoje Quem tem medo aí? Alguém tem medo de alguma coisa? Eu, do Bicho Capão Nós vamos ouvir a história De um menino chamado Demetrio E o seu sobrenome era Latose A história tem curtido Quem tem medo Quem tem medo de Demetrio Latose E o seu sobrenome era 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 Latose Os filhos, os filhos, que eram os especialistas alunos, que eram os mesmos filatórios. Era um amigo muito estranho, pois não ia à escola como os outros filhos, que tinha aulas particulares com o professor, que se chamava Dorita, que ia todos os dias de sua casa, mas tinha um império para isso. Por isso, seu único amigo era um homem branco, que era um jovem. Demécio também tinha visitado os parentes de um comitê, que jogava uma de coisas chamadas de recol. Numa dessa ideia, eles compreendam os filhos e o inferno. Ele é o único instituto entre seu filho, a sua mãe e sua mãe. Também estamos com a lei, Paulo. O seu treinador lá era um homem morto. Era um homem morto e por isso não aparecia.